Olha que coisa linda, que espetáculo A catinha aí A estrada E aqui na beirada da estrada Deparei com essa planta aqui Olha que coisa linda a flor dessa planta Toda amarelinha Essa aqui é uma maravilha da natureza, né cara Essa aqui é obra-prima de Deus Olha Que coisa linda Perfeição Aqui pra quem conhece, eu tô aqui Nessa ladeira aqui Que a gente chamava a ladeira do seu Samuel Que seu Samuel era um senhor Que era dono daquela casinha ali Em memória, né Ele já faleceu E olha que coisa linda aqui Em cima da ladeira É... Me deparei com essa planta aqui Pela flor eu não consegui identificar Posso ser que... Deixa eu tirar um pedacinho da madeira aqui Só pra mim sentir o... Não... Não consegui identificar não Mas... A beleza da flor Olha só que coisa linda Florzinha amarela Impressionante, viu Isso aqui é... Maravilhoso Eu subi aqui no barranco pra poder mostrar Vou descer aqui com todo cuidado Tá aí, pessoal Ó Coisa linda, né Isso aí, espero que vocês gostem Fiquem todos com Deus E além desse Ainda tem outro lá embaixo Ali, ó Mais embaixo tem outro pezinho ali Coisa linda, né Olha Mas esse daqui Esse aqui não tem como Passar desapercebido, né Quando você passa Você já nota ele Muito lindo, viu Olha Olha Tchau, tchau.